Salve rapaziada, FIFA 23 batendo na porta e olha só, achei um vídeo aqui bem da hora desse canal aqui ó, resenha com legendas, eu vou deixar o link aqui na descrição pra gente dar aquela força. O que que tá acontecendo? Tá rolando aí uns eventos do FIFA, da EA Sports né, com os jogadores de futebol e os jogadores meio que vão adivinhando os seus stats das cartinhas. Então a gente vai reagir aqui, por exemplo, Vini Júnior, Rodrigo e outros jogadores reagindo as suas cartas, sim, é meio que multiverso, a gente vai reagir os jogadores reagindo, doideira tá? Ó, vamos ver o que a gente tem aqui, começando com o Rodrigo tá? Primeiro que já rolou aqui uma brincadeirinha né, o Rodrigo falou assim, eu acho que eu deveria ter 80, aí o Valverde falou, não, 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 cê tá bêbado, cê tá brincando né, 80 não, os caras tão gastando na resenha. Vocês notaram mano, o Rodrigo não curtiu não, 76, ele achava que ia ganhar 80, ele achava que merecia mais, vamos pro... Tchau Manny. Piensa, 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 piensa. O quê? Eu sei que FIFA é muito malo. O quê? Então, 80? 70. Não, eu sei que FIFA é muito malo, sim. FIFA não se corta bem. Valverde. Cara, é muito da hora ver os jogadores reagindo Aos seus stats, aos seus números A cartinhas, porque, mano, os caras Jogam, os caras sabem que são bons, estão ali Ele mesmo falou, pô, 92 Beleza, mas eu sei que as cartinhas, né Os números do FIFA são baixos, vou botar 80 Ele ganhou 70, mano Ganhou 70, tio Amene, né, ficou inconformado Cara, os jogadores devem ficar inconformados Vamos ver o Balberde 74, mano E o Vinícius brincou ali Mano, notaram ali que Pelo que o Vinícius falou, o Balberde deve bater muito bem Se a gente pega os últimos jogos do Real Madrid Realmente o Balberde sempre tá marcando o gol, né Então, o Vinícius, tipo assim Deve ser um consenso entre os jogadores ali Eles devem saber que o Balberde realmente é o cara Que mais bate bem na bola entre Esses jogadores aqui, né, entre o Tchaumene E o Vinícius e o Rodrigo Aí ele falou aqui, né, se o Valverde tem 74, eu devo ter 70, né Quer dizer, 60, tô maluco também Mas o Vinícius ganhou aí um upgrade Da hora, 79, e ele fica meio sem jeito E brinca, quer ver? De novo, né, só pra vocês verem de novo aí, mano É que eu chuto mais perto o gol Ah, merece o Vinícius, merece mais Ritmo, vamos lá Caraca O próprio Vinícius concordou que é o cara que mais corre, o Valverde 70, muito bem, você acertou Vamos ver o Vinícius É bom, meu Vinícius Caraca, merece, mas merece Vinícius Vamos pro passe agora Quase acertou, ele quase cravou o número de passe dele Quase também Pô, deram uma quebradinha no passe do Rodrigo, né, mano Cara, o Rodrigo é um jogador super equilibrado, né Notem, ele não é um jogador tão rápido tipo o Vinícius, mas ele é rápido Ele não é um cara que chuta mal, nem bem Tipo, ele tudo tem uma boa média Ele é um excelente jogador por causa disso Eu acho que ele é, cara Ele é um jogador que faz tudo muito bem, tá ligado? Então assim, esses números aqui estão baixos Poderia ficar tipo um 80 de chute, um 80 de passe, talvez Vamos ver o passe do Vinícius Ele tá cravando, mano O Vinícius é tão bom que ele crava até nos números da cartinha dele O Vinícius sempre quer mais, tá certo Status em dribles Ô, louco Se nota pelo semblante do Tio Amene que ele já tá meio tristão Então ele falou, cara, já vou jogar lá embaixo, né Quanto de drible? 70 78 É um baita meio campista, Tio Amene, mano Boa Pela primeira vez o Sport deu mais Tem que chegar a 80 este ano, hein? Tem que regatear um pouquinho mais Minimo O esses autopasses que te hacen, né? Não, eu não passo pra trás Claro Ui, Viní Cositas Vini, hai cositas aqui, hein? Tu sabes, tu sabes mais ou menos Eu acho que é que me deu o papel 90 em regate Sabe muito, Viní Sabe muito, Viní É o Viní tá cravando, mano Espetacular, né? Não, não, 90 também, Rodrigo Rodrigo 84 Todo mundo falou Não, pô, tinha que dar mais pro cara O próprio Rodrigo falou Que o que ele mais gosta é o drible, né? Que ele tem de melhor, talvez E a EA Não deu tudo isso pra ele de drible E o chute também E os passos e tudo, então Defesa, rapaziada Ele falou que eu tô sempre marcando no lateral, mano Olha a reação dele, velho Mentira, não é 29, não creio Eu tô sempre acompanhando no lateral A ver 34 Más que Viní? Sim Sim, sim Sim, sim Sim, sim Sim Tienes mais que Viní, pero tienes 32 Trinta e dois Quanto crees? Chomeni Pô, Chomeni tem que ter 81 Boa Pô, mano Ele é muito centradão, o Chomeni, né? Tipo, ele Eu não sei se ele ficou triste com as primeiras notas Mas tipo, ele Beleza, não faz tanta festa assim Ele quer 90 Defende muito Defende muito Ele rouba muitos balones, é que sim Ele só sabia Pede 83 Mais que Chomeni Tengo menos Não 78 Ele é o único que vai marcar 78 78 78, mas ele queria mais Os próprios jogadores acharam que ele merece mais, rapaziada 85 85 Estão de acordo? Sim 80 Ah, não, eu também Podia pensar que eu sou Sendo FIFA, está bem Sendo FIFA, está bom 50 50 67 Está bem ou não? Está bem A ver, Vini tem 67 Tu? Vamos ver o Rodrigo 2 56 56 Caraca, mano Rodrigo e Vini Junior estão com o físico bem baixo Não, não, não têm contado Não, não têm contado Chomeni 85 85 Físico Quanto lhe pondríamos a vocês? A Chomeni Também 85 Um pouquinho menos O Chomeni falou que ele mereceu 85 E os jogadores também 82 E ele ganhou menos 82 Isso é Físico e defensa Agora são as notas gerais O overall que fica lá em cima, rapaziada O geral Ah, classificação geral Qual média crees que tens em FIFA 23? Sendo optimista Optimista 60 O cara tirou uma onda, mano Falou zoando Ele gostou, ele gostou 82 82 82 82 82 82 82 82 É isso que eu ia falar, mano O Chomeni é muito novo, né Então Esse cara aqui, ó Que ele é um youtuber Streamer também Ele falou Pela idade que ele tem Não tá mal, não É verdade O Chomeni é novinho, cara Acabou de tirar no Real Madrid Rodrigo 81 81 81, correto Cavou Ele já sabe tudo, mano O Vini Jr. deve ter feito Ele é, eu acho que patrocinado pela EA E deve saber de tudo já, mano Deve estar por dentro Eu acho que o Vini Jr. mereceu 87, 88 Já falei pra vocês, né É um dos jogadores mais importantes do mundo Na atualidade, né Decidiu a Champions Temporada passada Tem jogado muito Jogou bem bacana no Clássico Contra o Atlético de Madrid Inclusive baila Vini Jr., né Fica aqui Esse comentário Que, mano Ridículo o que a torcida fez O que rolou lá na Espanha O caso de racismo Então Tem que bailar mesmo Vini Jr. E merecia mais Essa é a verdade Mas, cara, esse vídeo da hora Como eu falei Deixei o link aqui na descrição Do canal que a gente reagiu Mas é isso, cara FIFA 203 está batendo na porta Comenta aí o que vocês acharam desse vídeo Se vocês curtiram a reação dos jogadores Tamo junto E até mais